Conexão Unicinos. Apoio Bonjoá. We give a fashion to be yourself. Olá, hoje é segunda-feira, 29 de julho. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Gramática intuitiva. Esse é o nome da exposição em cartaz na Fundação Iberê Camargo em Porto Alegre. Uma reportagem revela as características da produção da artista plástica gaúcha, Hélida Tesler. No programa de hoje vamos relembrar os principais momentos, atrações e personagens. Que marcaram mais uma edição da São Leopoldo Fest 2013. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo para esse início de semana no Vale dos Sinos e no Estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista da Unicinos FM. Eu sou Vaneciores, jornalista da TV Unicinos. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Obras no mínimo diferentes. É assim a exposição gramática intuitiva que está em exibição na Fundação Iberê Camargo em Porto Alegre. Apaixonada por literatura, a artista plástica gaúcha, Hélida Tesler, vai além das leituras rotineiras. Ela destaca palavras que chamam a atenção em um livro, por exemplo, e as transforma em arte. Confira os detalhes dessa exposição na reportagem de Priscila Gomes. Entrar na Fundação Iberê Camargo sem admirar a vista de Porto Alegre é quase impossível. Mas, dessa vez, o Guaíbe está ainda mais em harmonia com as paredes do prédio, que são tomadas por palavras. São elas que dão sentido à exposição gramática intuitiva de Hélida Tesler. A artista já é conhecida de Marcelo e Thelma. Os dois são de São Paulo e já entraram em contato com as obras de Hélida em um museu paulista. Para mim é novidade, mas achei bem interessante como ela mexe com as palavras, dependendo dessa parte que a gente viu. E as outras também achei muito interessante. O que eu mais vi são obras novas. Eu vejo que só uma, duas obras que eu reencontrei, mas acho que foi uma boa oportunidade para relembrar essa brincadeira que ela trabalha com as palavras. E de nunca... é impossível você encontrar a obra da Hélida Tesler e sair a mesma pessoa. Você sempre encontra com o novo esse processo criativo e é algo que toca. O novo é exatamente o que a artista busca. Ela utiliza o termo gramática intuitiva há bastante tempo. Os trabalhos nascem do gosto pela literatura e tomam formas diferenciais, livres de regras. E assim eu pude perceber uma certa fidelidade à minha cartilha de alfabetização, onde justamente nós encontramos uma gramática normativa, uma gramática que tenta te fazer ler e escrever segundo as regras da língua portuguesa. O que a gramática intuitiva traz para mim e que é um regozijo meu é a grande possibilidade de inventar. É inventar possibilidades de mergulhar na leitura de um modo diferente, convidar o leitor a ler também de uma forma diferente e transformar o leitor em espectador. Fazer um passeio pelo andar da exposição, que apresenta 14 instalações com curadoria de Glória Ferreira, é como mergulhar em um mundo de simplicidade. Eu acho que o que eu procuro e tenho conseguido criar uma certa ressonância é justamente o contato entre a arte e a vida cotidiana, entre as questões complexas da literatura e as noções mais simples das nossas formas de viver. Então, esmaltes de unha, que seriam colocadas no lixo, tornam-se aqui um referencial para todos nós. Para a tia que deve fazer as mãos na manicure periodicamente, para manicures que aqui já estiveram presentes na exposição e me deram depoimento de como que o seu trabalho diário possa se tornar um trabalho de arte, como refletir sobre o tempo, independente de um relógio, de uma ampulheta, como assim, a partir de um prazo de validade de um produto comercial. Um objeto muito utilizado na cozinha é o personagem principal da obra Fundo de Rumor Mais Macio que o Silêncio. Uma lã de aço é oxidada, deixando leves riscos na parede do prédio. Outro utensílio comum do cotidiano é o prendedor de roupa. Cada um representa um instante de contato que a artista teve com várias pessoas. Ao perguntar, você me dá a sua palavra? Elida recebeu diferentes dizeres que representam as pessoas com quem conversou. Uma das regras que a artista gosta de usar para fazer os trabalhos é destacar palavras durante as suas leituras, No livro O Homem Sem Qualidades, por exemplo, ela rasurou adjetivos e transformou em caça palavras que foram parar em 134 telas. Todos os trabalhos expostos representam uma panorâmica dos últimos 20 anos de produção. E as obras no Iberê Camargo marcam a segunda exposição individual da artista em Porto Alegre. Pela primeira vez que ela expõe tantos trabalhos juntos, a maioria desses trabalhos já foram vistos como instalações únicas, em uma sala separada. Então, essa oportunidade também de expor nesse espaço que é tão amplo e aberto como a Fundação Iberê Camargo, esse prédio, foi riquíssimo para ela e para a gente também ter o trabalho dela visto dessa forma. E esses jovens estudantes ficaram encantados com a criatividade do trabalho. Eu trouxe os alunos porque eles não conheciam a Fundação Iberê. Todos os segundos anos eu sempre trago, quando chega no segundo ano, para eles conhecerem a Fundação. E aproveitei também, porque esse ano é um ano de Bienal, para eles se aproximarem um pouco mais da arte contemporânea. Aqui eles vão aprender muito mais que eu acho que as aulas do ano inteiro. A exposição gramática intuitiva de Hélida Tesler fica em cartaz na Fundação Iberê Camargo até o dia 18 de agosto. Mais informações podem ser obtidas pelo site iberêcamargo.org.br. O Conexão faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco tem São Leopoldo Fest 2013. E os detalhes aprevisando o tempo. Não saia daí, nós já voltamos.